Segundo dia de trabalhos da Câmara dos Deputados, a Comissão Especial que estuda a nova reforma da Previdência recebe o Ministro da Economia, Paulo Guedes. 119. Esse foi o número de requerimentos apresentados pelos parlamentares ontem na primeira reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Muitos deles com os mesmos conteúdos. Nesta etapa é que será avaliado o conteúdo do texto. Ficou decidido que serão ao todo 10 audiências públicas realizadas pela comissão. Nela, autoridades e especialistas serão ouvidos com o intuito de construir o texto final, que será apresentado pelo relator deputado Samuel Moreira. Elas acontecerão sempre, de terças às quintas-feiras. Hoje, na primeira delas, o convidado mais esperado, o Ministro Paulo Guedes. Ao lado do Presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, e do Presidente da Comissão, deputado Marcelo Ramos, o Ministro da Economia foi apresentado aos parlamentares, que fizeram as perguntas em blocos. Sempre revezando um da oposição e um da situação. É absurdo botar a culpa no seguro-desemprego e no Bolsa Família para dizer que reduziu o investimento. Por conta do rombo da Previdência, a nossa capacidade de investimento caiu pela metade. Paulo Guedes começou a responder as questões por volta das quatro e meia da tarde. Um país que tem mais capital lá na frente, acumulou mais recursos, as vantagens são inúmeras. Primeiro, o país cresce mais rápido, segundo, cria mais emprego, terceiro, aumenta a produtividade do próprio trabalho. Quanto maior a quantidade de investimentos, maior a produtividade do trabalho e maiores, inclusive, as aposentadorias no futuro. Sete minutos depois, já gerou o primeiro bate-boca. A Argentina, nossa vizinha, pessoal, pela ordem, pela ordem. Eu quero pedir ao ministro, e vou fazer esse pedido com toda gentileza, ministro, que vossa excelência possa se resumir a tratar das questões de natureza previdenciária. Esse consultor político avalia o que pode se esperar da comissão nos próximos dias. Se a gente já teve uma discussão muito acirrada durante a CCJ, nós podemos esperar uma trava muito grande, principalmente por parte da oposição e também dos partidos mais de centro que estão negociando apoios e participação dentro do governo. Então, nós devemos ter, dentro dessa comissão específica, um acirramento de debates e, logicamente, um consumo máximo de tempo dentro dessa comissão, antes desse projeto ser votado e levado a plenário.